Quando nós não lhe demos três votos para impedir, o que ele queria? Impedir que a comissão de ética da Câmara o julgasse e para isso ele precisava de três votos e queria que nós, do governo, lhe déssemos os três votos. Como nós não lhe demos três votos, ele aceitou um processo de impeachment que estava protocolado na Câmara. De quem era esse processo de impeachment? Era assinado pelo ex-ministro da Justiça do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e por uma senhora advogada que, segundo a imprensa noticiou, tinha sido paga com 45 mil reais para fazer o referido processo.